Olá pessoal, começa agora o InfoLav Responde, eu sou o Lucas da Grelha e estou aqui com o Leonardo Veras. Tudo bem gente? E com o Cadu Silva que está ali na produção e na edição desse vídeo. Hoje a gente vai responder a dúvida do Jean Cordeiro que fez uma pergunta bastante específica, ele quer saber quais são os melhores componentes para montar um computador voltado para utilizá-lo em projetos de arquitetura e design e é uma resposta que depende muito de quanto dinheiro ele tem, né Léo? Sim, sim. E depende muito mais ainda do que você está fazendo exatamente. Qual programa você usa. Exatamente, quanto tempo você precisa dedicar para o seu projeto. Você precisa montar o seu orçamento pensando não exatamente no melhor, mas no melhor para a sua situação. Exatamente. Porque não adianta nada você comprar muito mais do que é o necessário para aquilo que você está projetando. É, igual um carro. Se você só precisa ir com o seu carro até o trabalho, você não precisa ter uma Ferrari. Sim, exatamente. Mas assim, em geral dá para dizer o seguinte, a CPU, você vai precisar de uma CPU que seja bastante confiável, ou seja, que possa ficar operando em 100% ou próximo de 100% por bastante tempo. E quanto mais núcleos ela tiver em geral é melhor, porque esses programas de renderização costumam ser otimizados para vários threads, né? Então uma Xeon da Intel seria o mais indicado, que chega a ter 12 núcleos, 8 núcleos, mais até. Coisas que usuários normais acabam não precisando, né? Sim, sim. Não precisando, né? Acabou sendo pior para eles, né? Exatamente, em alguns casos é até pior. Ou se é melhor, é melhor assim, por uma margem que você nem nota. A Xeon é justamente para esse tipo de aplicação que a máquina precisa ficar rodando o tempo todo, ele não tem que estar sempre no mesmo nível de desempenho ali. Um SSD obviamente vai ser interessante para algumas coisas, porque normalmente você vai lidar com um conjunto de dados muito grande e que precisa ser carregado rapidamente, né? Para fazer paginação, etc. E além de um SSD, alguma forma de storage em HD para você manter de arquivo, né? E até para você economizar um pouco, porque se você for comprar um SSD de 1TB, você vai gastar muito mais dinheiro do que se você comprar um SSD de 250GB e um HD de 1TB. Sim, sim, sim. Também existem memórias RAM que são especializadas com redundância, correção de erro, isso daí é interessante. Normalmente elas são usadas em servidores, né? E por fim, a placa de vídeo, que é o componente mais especializado de todos, assim... Para renderização, né? Exatamente. Você tem que ver exatamente qual é o programa que você está usando, Solidworks, AutoCAD... AutoCAD. Dependendo do... E o que funções desse programa você está usando. Porque a performance vai variar de placa para placa dependendo da função e do programa. Como que você pode descobrir isso, mais ou menos? Esses softwares, as empresas que mantêm esse tipo de software, costumam ter na página de suporte deles, isso na Solidworks eu sei que tem, recomendações de placa dependendo de perfil de uso. Então dá uma olhada no site deles que eles indicam. Mas assim, em termos geral, dá para dizer o seguinte, você vai precisar de uma placa com muita memória de vídeo. Muita memória de vídeo. Normalmente você trabalha com um conjunto de dados bem grande ou com texturas muito grandes, etc. E também que seja bastante confiável, consiga operar como processador em um nível de utilização alto por longos períodos. E, por fim, que tenha, principalmente para projetos de engenharia, etc., que usem OpenCL e simulação científica, esse tipo de coisa, você vai precisar de uma placa que tenha uma performance de ponto flutuante de precisão dupla mais alta. Isso é uma coisa que não tem, basicamente, nenhuma placa de consumo. E esse ponto, só para eu traduzir para o português, essa parte do ponto flutuante de precisão, é a aproximação que o computador faz em relação, por exemplo, a medidas. Exatamente, exatamente. Um sistema digital, ele vai arredondar os números. A extensão. A extensão dessa mesa aqui. Se ela for de um metro, ele vai pegar, o metro, vírgula, zero, vírgula, um, 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 um. Exatamente. O sistema vai pegar e vai colocar que ele tem só um vírgula um, e aí? Você perdeu muitos dados. Exatamente. E o ponto de precisão dupla aumenta o número de dígitos significativos nas contas que ele pode usar, entendeu? Então, ele consegue trabalhar com mais resolução de dados, né? Ou seja, a precisão vai ser muito mais alta e para projetos de arquitetura isso é extremamente importante. Exatamente. E, por exemplo, você pode comprar uma GTX 980 Ti, que é a de consumo mais forte atualmente, e mesmo pegando uma Quadro, só para esclarecer, linhas profissionais da AMD são Fire Pro e da NVIDIA Quadro. Se você pegar uma, vou falando da NVIDIA, se você pegar uma GTX 980 Ti e comparar com uma Quadro, mesmo mais antiga, a Quadro vai ser melhor para esse tipo de processamento de ponto flutuante, com precisão dupla ou mais. Agora, a Ti, a 980 Ti, obviamente, vai ser melhor para jogo, né? Mas aqui, na instância de jogo... Aqui a gente está falando de trabalho, aqui é trabalho. Então, é basicamente isso. É basicamente isso. É uma máquina excelente para o trabalho, se você conseguir montar algo com todos os componentes que a gente citou aqui, mas ela não vai ser das mais versáteis, né? Ela não vai ser... Sim, sim. Não é o desempenho que uma máquina dedicada para games teria. Não, não, não. Você provavelmente vai querer outra coisa para o seu uso pessoal, mas é outra história. Exatamente, é uma máquina para trabalho. Fique bem claro isso. Então, eu espero que a gente tenha respondido a sua dúvida. E, pessoal, qualquer dúvida, deixem aqui para a gente, que a gente responde para vocês na semana que vem. Até mais? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho